Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos, hoje eu irei falar um pouco dos vaqueiros Júnior Latécio vs o vaqueiro Delvane Almeida, acabou de finalizar o card deles e o vaqueiro Delvane Almeida leva o grande título de campeão do X1 montando o cavalo Rei de Idoque, sendo estirado pelo seu irmão que é o Vitor Rayara onde fizeram uma boa apresentação no X1 e o Delvane Almeida validou dois bois e o vaqueiro Júnior Latécio não teve aproveitamento nos quatro bois que ele correu e o vaqueiro Delvane Almeida leva o grande título mais importante de campeão título de campeão do X1 em Souza com o card aí que tava valendo meio milhão né e é isso Vaqueirama, vou dar uma finalizada no vídeo agradeço a cada um de vocês por vir nos acompanhando valeu, tamo junto, é nóis e aí e aí